Seguimos ainda falando de política, agora te contando que o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu aos elogios do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula. Foi durante uma entrevista ao Diário de Mogi, um veículo da região metropolitana de São Paulo. Nós vamos mostrar o trecho dessa entrevista, mas antes trazemos a reação do ex-presidente. Um vídeo obtido pela CNN, nesse vídeo Bolsonaro, sem citar nomes, chama essa declaração de absurda. Depois do atrito causado por essa declaração, o Valdemar Costa Neto decidiu então publicar a íntegra da entrevista. No trecho, ele chama Lula e Bolsonaro de fenômenos, mas defende que ninguém tem o carisma do ex-presidente. O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela primeira eleição do Lula, já que o senhor acabou oferecendo para ele o vice, que era o Zé Lencar. Zé Lencar, que era de direita. Pois é. E isso aí ajudou o Lula a quebrar, que ele ia resistente junto aos empresários. Não por causa de mim, por causa do Zé Lencar. Pois é, mas quem é mais difícil no trato? Lula ou...? Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Lencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? Ah, o Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou... Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro... Convivi. Convivi bem com eles também, por causa do Zé Lencar, que era vice-presidente. E o Zé Lencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Mas em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio. Popularidade. O Bolsonaro é um fenômeno. Se alguém tem um fenômeno no planeta, se alguém tem o carisma que o Bolsonaro tem no planeta, se ele tiver o mesmo carisma do Bolsonaro, essa pessoa não descobriu isso ainda. Porque não existe no planeta... Bem, depois de toda essa polêmica do disse, não disse, interlocutores do Partido Liberal estão falando que Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão alinhados. É uma apuração da Jussara Soares. Os dois teriam conversado sobre esse vídeo. O Valdemar pediu que o ex-presidente assistisse o vídeo na íntegra, sem a edição que viralizou na internet. Aliados de Valdemar vêm como uma armação de adversários à divulgação do vídeo editado, para minar a relação com o Bolsonaro antes das eleições municipais. E esse é um ponto. Basília Rodrigues, vem para cá conversar com a gente. Basília, tem que estar alinhado porque eleição municipal está batendo na porta. Já estamos em 2024. Outubro está logo ali. É um realinhamento que fica só no discurso? Ou, na prática, o que você pode trazer para a gente pelos bastidores? Esse realinhamento, de fato, está tudo em ordem? Olha, o Valdemar Costa Neto nunca negou esse pragmatismo que ele adota na política. Não tem como apagar o passado. Um político que esteve na base aliada de Lula. A gente lembra que o esquema do Mensalão de compra de votos da base aliada para auxiliar o governo na aprovação de propostas de interesse do Planalto tinha, entre os partidos principais como alvo, o PR, que era o Partido da República, que depois mudou de nome para PL, Partido Liberal, até como uma forma de lavar a sua imagem, deixar de ser associado ao Mensalão. E naquela época era governo Lula. Agora, passado o governo Bolsonaro, há integrantes desta base aí, muito atrelada ao Centrão, que têm conexão com este atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Valdemar Costa Neto, que é uma raposa da política, ele consegue criticar e fazer elogios para os dois lados sem ficar mal com ninguém. Ele tem muita coerência quando diferencia suas percepções políticas, sua avaliação pessoal, do que ele entende sobre como jogar em time. É claro que, tendo o Jair Bolsonaro como integrante do partido e é a maior expressão da política de direita hoje no país, a maior estrela do PL, conseguiu alçar o partido à condição de maior bancada na Câmara dos Deputados, ele sabe que há uma dívida de gratidão com o Bolsonaro. Mas nem por isso deixa de fazer alguns apontamentos, fazer uma leitura de conjuntura política com base na experiência que ele tem, de ter vivido na base aliada de Bolsonaro, antes na base aliada de Lula e hoje nesta polarização, em que o PL sempre será o PL, independentemente de Bolsonaro ou não. sabe que ficou maior por causa de Bolsonaro, mas num futuro, e a gente sabe que hoje o ex-presidente está inelegível, em que não existirá Bolsonaro, se porventura isso ocorrer, o PL quer seguir na trilha da política, né? E sendo um grande partido. Esse ano de eleições municipais, o partido quer dobrar a quantidade de prefeituras, ou até mais do que isso, que ostenta em todo o país. É uma questão de alinhamento de discursos, é claro que ele não falaria isso se o momento fosse para defender Bolsonaro. Mas numa conversa assim, num podcast, em que ele pode fazer um sobrevoo sobre a política, e sem deixar de ser realista, ele traz alguns elogios e qualidades do atual presidente da República. Lembrando que o PL tem a bandeira bolsonarista, mas tem a bandeira muito pragmática. E a cara dessa bandeira é a de Valdemar Costa Neto, não é a de Bolsonaro.